Olá, então pessoal, dando sequência às nossas vídeo-aulas aqui de Adobe Audition CC, então onde nós estamos vendo aqui os presets de efeitos do programa aqui do Adobe CC, do Adobe Audition CC 2015. Então eu vou abrir de novo aqui o somzinho, que é o que nós estamos trabalhando aqui. Ok, aqui está. Então o que a gente faz aqui? Vamos pegar então aqui dentro do Media Browser, nós temos aqui os efeitos, nós temos os presets, dentro de efeitos e rec. Então nós vimos antes até aqui, então vamos agora pegar esse próximo efeito aqui. Dizendo limite familiar voiceover, tá? Então olha só, aqui está dizendo que nós colocamos quatro efeitos, tá? O programa, né, colocou quatro efeitos para nós tivermos esse efeito aqui, ó. Deixa eu dar uma barra de espaço agora. A princípio você não consegue ouvir assim, ah, mas não aconteceu nada. Mas é o seguinte, ó, quando você, quando realmente não te dá um resultado, o efeito, aqui aparece que eu tenho quatro efeitos ligados, tá? Aqui no total de 16, e esses efeitos aqui, para esse tipo de som não deu um resultado assim interessante, não deu um resultado tipo assim que você consiga ouvir. Mas então a gente pode entrar aqui, ó, tá? A gente pode remover o efeito, né? Ou a gente pode ditar esse efeito. Então esse efeito aqui, ó, ó, dentro do nosso Hack Effect Deezer, né, que é esse efeito aqui. Então, por exemplo, ó, eu posso, eu posso aqui ligar ele, desligar, né, se eu quiser desligar, ele está ligado. Eu posso dizer que eu quero ter uma saída dele, tá? E enquanto aqui o do Barra de Espaço, ó, eu vou tocando, agora então eu já consigo, ó, eu quero que tenha um efeito, ele já consegue me mostrar, ó. Viu a diferença, ó, com o efeito, sem o efeito, com o efeito. E aqui dentro a gente consegue modificar ele, né, ó, exatamente o que ele faz. Ó, se eu modificar aqui, ó, da Barra de Espaço, então eu consigo modificar mais ou não. Aí está. Eu posso diretamente apagar ele, né, deletar esse preset. Ou ainda eu posso vir aqui assim, olha, e salvar essa configuração aqui, ó, pra que eu possa usar depois, né, tá? Adorei a configuração que eu fiz e pra mim não perder essa configuração, então eu posso salvar ela. A mesma coisa aqui, ó, ó, então ele já ficou aquele efeito. A mesma coisa, esse outro efeito aqui, ó, vou dar uma Barra de Espaço. O Parametric Equilizer. Aqui, ó, editar efeito. Também, ó, posso ligar ele, posso desligar, né? E olha só. E vejam que ele vai modificando aqui o gráfico conforme o trabalho, tá? Só aguardar o processamento dele. Ainda fazer um efeito alto e baixo, né? Ó. Ele vai baixo, tipo um... Você está numa mesinha de som aí, fazendo aquele efeito, ó. E aí, claro, você pode mexer em outras opções aqui, ó. E cada um deles vai te dar um efeito diferente, ó. Ó. Se você não quer mais aquele efeito, você vem aqui assim, remover efeito. Então, eu removi aqui dois. Tem esses dois aqui ainda, ó. Então, Speed Volume Lever. Então, vou mandar editar. Então, aqui eu posso ligar, desligar. Mesma coisa. Ó. Ó. Eu peguei no ganho no volume aqui. Vamos assinar o modo... O modo... O modo... O modo... Olha só aqui, ó. Ó. Tô aumentando os bebês dele. E eu vou reduzir. Modo Advanced aqui, ó. Né? Aí, nós reduzimos, ó. Então, olha só o gráfico atual com o gráfico que era antes. Ok? Então, assim, ó. Pode ver que também não é... Cada efeito que você entrar aqui, você vai obter um resultado diferente, tá? Não tem nenhum segredo aqui pra gente trabalhar. Certo? Se eu não quero mais, deixo assim. Ou... Eu vou pegar aqui, vou remover isso aqui também. E sobrou aqui o Hard Limiter. Vamos ver a barra de espaço. Então, vamos editar esse efeito. Ó. Ó. Máximo de amplitude. Olha só. Então, cada lugar que você entra, que você mexe, ele vai te dar um resultado diferente, tá? Aí está. Não quero mais também. Remover esse efeito. Voltamos para o som original. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, ó. Que quando você pega um desses presets aqui, tá? Qualquer um desses presets, por mais que seja um efeito pronto, a gente pode mexer nele. Tá? Sim, a gente pode mexer. Tá? Sem nenhum problema. Aqui nós temos outros efeitos, ó. Que se você ver aqui em cima em Efects. Está vendo aqui, ó. Amplitude, compreensão, delay. Que são esses efeitos aqui. Né? Que são os efeitinhos prontos aqui. Os efeitinhos prontos, os efeitos. Só que esses efeitos, quando você entra nele, ó. Você já consegue modificar. Ah, ele não vem um efeito padrão como esses presets, que são, né? Digamos assim, os efeitos mais utilizados aqui do programa. Então, vamos continuar vendo esses efeitos agora aqui na sequência da aula. Tá? E vamos continuar mexendo neles também para a gente entender melhor. Ok? Então, fique comigo aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.